Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Urbano, sou médico. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre vitamina D. Quanto tempo depois que você começa a tomar vitamina D, ela vai fazer efeito? Se você começou a tomar vitamina D e ainda não sentiu nenhuma diferença, existe um motivo pra isso. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar pra você. A começar a gente vai falar sobre vitamina D ser uma vitamina lipossolúvel. O que é uma vitamina lipossolúvel? É uma vitamina que tem uma afinidade pela gordura. Então quando você vai consumir a vitamina D, a melhor forma de você tomar o suplemento é próximo à refeição que tenha gordura. Porque essa vitamina D vai ser melhor absorvida. Ela vai ser absorvida junto com aquela gordura. Por exemplo, se você come lá um ovo no café da manhã, se você consome um azeite na hora do almoço, Se você come ali um abacate, um coco, algum tipo de alimento que tenha mais gordura e tomar a vitamina D próximo a ele, esse alimento vai facilitar a entrada da vitamina D no seu organismo. E essa vitamina D, depois que ela entra no corpo, ela vai ser transportada e ela vai ser armazenada dentro da gordura que fica abaixo da pele. Essa gordura funciona como se fosse um reservatório de vitamina D. Por isso é importante você ter ali uma noção que se você estiver muito acima do peso, você vai precisar de uma quantidade maior de vitamina D, porque o seu reservatório é muito maior. Porque é de uma pessoa que não tem um reservatório tão volumoso. Então, a pessoa que é mais magra, ela vai ter uma necessidade de menos vitamina D, porque o reservatório é menor. Imagina que esse reservatório é como se fosse uma caixa d'água de uma casa. A vitamina D é fundamental para uma série de funções do seu corpo. Assim como na sua casa, a água é fundamental para várias funções que você precisa fazer. Por exemplo, você precisa lavar uma louça, você precisa escovar os dentes, você precisa tomar banho, você precisa lavar roupa, você precisa beber água. Então, se falta água na sua casa, todas essas funções vão ficar prejudicadas. No caso, a vitamina D é a mesma coisa. A vitamina D é fundamental para o nosso corpo. Na verdade, ela não é uma vitamina. Ela é mais parecida com o hormônio. Como o hormônio, ela tem muitas funções relacionadas ao sistema imunológico, que é o seu sistema de defesa. Ela tem um papel muito importante nas infecções, porque ela ajuda a reduzir a inflamação após o término do combate à infecção. Também para combater essa infecção, o seu organismo precisa da vitamina D. Além disso, a vitamina D atua aumentando a absorção do cálcio e do fósforo no intestino. São minerais fundamentais para o seu osso. A vitamina D também é fundamental para a construção da massa muscular. Então, são várias as funções diferentes que a vitamina D exerce no organismo. E ela vai facilitar todas essas funções. E a falta dela vai causar muito prejuízo. No caso, quando a pessoa volta a suplementar a vitamina D, ou começa a suplementar a vitamina D, ou começa a se expor mais ao sol, essa subida da vitamina D é gradativa. Assim como na casa, se volta a ter água na casa, primeiro você vai precisar encher o reservatório para depois começar a sair água nas torneiras, com a vitamina D acontece exatamente a mesma coisa. Então, essa vitamina D vai primeiro para o reservatório, para a caixa da água, depois que ela vai sair na torneira. A torneira a gente consideraria ali, por exemplo, o sangue ou nos tecidos que essa vitamina D tem que chegar. Ela é transportada por uma proteína chamada proteína transportadora da vitamina D. No caso, a vitamina D acumula progressivamente. Ou seja, você começa a tomar uma dose de vitamina D todos os dias, a mesma dose. Por exemplo, você vai tomar 10 mil unidades de vitamina D por dia. Essa dose no sangue, ela vai subindo progressivamente. Então, sobe, 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 sobe. Depois ela começa a estabilizar. Então, ela se estabiliza depois de algumas semanas que você começa a tomar vitamina D. No caso, tem um período que ela demora que eu vou mostrar no vídeo para vocês. Mas antes de seguir em frente, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações. Para vocês receberem mais temas relevantes, mais vídeos relacionados a como melhorar a saúde, como melhorar a alimentação, como ter mais disposição, como ter mais energia no dia a dia. Então, a gente continua aqui com o nosso vídeo falando sobre vitamina D. Então, esse aqui é um gráfico que eu coloquei de um estudo, onde esse estudo comparou o uso de vitamina D em diferentes doses. Para homens adultos, esse estudo foi publicado em 2003. Ele mostrou o que a gente chama de farmacocinética da vitamina D. A partir do momento que a vitamina D entra no organismo, ela vai aumentando o nível progressivamente. Então, esse gráfico é bem interessante porque ele mostra o quê? Aqui é o grupo que recebeu 10 mil unidades de vitamina D. Então, eles, depois de um tempo, eles conseguiram chegar por volta de 80 nanogramas por ml de vitamina D no sangue. O grupo que recebeu 5 mil unidades de vitamina D chegou a mais ou menos 60 nanogramas por ml. Outro grupo que recebeu 1 mil unidades de vitamina D ficou abaixo dos 40. Esse 40 seria o mínimo que você deveria ter de vitamina D, segundo a Endocrine Society. E no caso, quem não suplementou nada de vitamina D ficou praticamente com o mesmo nível de 1 mil unidades de vitamina D. Sabe o que é triste de saber? A recomendação atual de suplementação de vitamina D é por volta de 800 unidades de vitamina D por dia. Então, essa dose de mil seria mais do que o recomendado. Esse estudo é bem interessante porque ele mostra que por volta de 30 dias, tanto com uma dose de 5 mil unidades, quanto uma dose de 10 mil unidades de vitamina D, as pessoas, elas conseguiram normalizar o nível de vitamina D. Então, demora aí, pelo menos aí, uns 30 dias pra você normalizar o nível de vitamina D. Agora, em relação a sentir melhoras dos sintomas, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Essa é uma questão mais individual. Mas, depois de algumas semanas, você vai começar a sentir a diferença. Geralmente, a pessoa sente diferença na falta de disposição. Então, começa a melhorar a falta de disposição. Depois de algumas semanas tomando, então, eles acompanharam esses indivíduos. Depois de mais ou menos 4 meses de uso da vitamina D, essa dose se estabilizou. Ou seja, não continuou subindo. Igual muitos médicos acabam achando que vai acontecer. Às vezes, eles não prescrevem a vitamina D por mais tempo por acharem que esse nível vai subindo, 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 até chegar no infinito. Isso não existe. E o pior de tudo nem é isso. O pior de tudo é o que acontece quando você suplementa uma dose inadequada. Por exemplo, 1.000 unidades de vitamina D por dia. Você sequer vai conseguir normalizar esse nível de vitamina D. principalmente se a pessoa não se expõe ao sol, que é o que acontece com a maioria das pessoas hoje em dia. No caso, esse outro gráfico de um estudo que foi publicado em 2017, ele também é bem interessante porque ele mostra a descida da vitamina D. Então, lembra que lá no gráfico anterior, a subida da vitamina D demorou mais ou menos 4 meses para estabilizar? No caso, esse estudo, ele pegou ali um grupo de pessoas e depois que elas pararam de ter acesso à vitamina D, eles começaram a medir no sangue como que foi essa queda da vitamina D. Em apenas dois meses, o que aconteceu é que essa vitamina D caiu pelo menos 40% na média. Então, as pessoas, elas rapidamente vão... Então, vai sendo utilizada essa vitamina D pelo organismo, o que vai acontecer é que ela vai entrar no nível baixo de novo, uma deficiência de vitamina D. Você vai causar prejuízo. Geralmente, o que acontece quando a pessoa vai ao médico e ele prescreve, ele vai lá, dosa a vitamina D, e aí vê que o nível de vitamina D da pessoa está baixo. Está lá em 10, 15, 20 de vitamina D. E aí, ele começa a suplementar. A recomendação, em geral, é suplementar 50 mil unidades por semana por 3 meses. E aí, esse médico vai lá, suplementa 50 mil unidades por 3 meses. E aí, o que acontece? Ele depois baixa para aquela dose de mil unidades de vitamina D por dia, ou 7 mil por semana. E aí, a pessoa começa a tomar 7 mil por semana e o nível da vitamina D vai caindo, caindo, caindo. E aí, a pessoa passa 75% do ano com o nível baixo de vitamina D e 3 meses com o nível normal de vitamina D. 2, 3 meses ali com o nível normal, porque tem um tempo de subida da vitamina D também. A maior parte do ano, as pessoas passam com o nível baixo de vitamina D, até que elas voltam um ano depois em consulta com o médico. O médico vê que está baixo de novo e fala, Nossa, você deve ter algum problema. Você deve ter dificuldade de absorver a vitamina D. A pessoa que a vitamina D está baixa. Aí, começa tudo de novo. Aí, vai nessa história. E o grande problema é que as pessoas, elas acabam passando com o nível baixo de vitamina D a maior parte do tempo. É como se a pessoa, ela vivesse numa casa onde a maior parte do ano falta água. Não. Isso aí é um prejuízo grande para a pessoa. A qualidade de vida dela cai muito. Gostaria de deixar aí para vocês o recado que não existe vitamina D infinita. Ou seja, depois que você parou de suplementar a vitamina D ou parou de se expor o sol, não tem acesso à vitamina D, o que vai acontecer é que essa vitamina D vai cair. E cair e cair, até que em pouco tempo essa vitamina D vai estar abaixo do normal e você vai ter problemas com isso. Segundo ponto, maiores benefícios ocorrem no longo prazo. benefício de evitar doença autoimune é maior no longo prazo. Benefício de evitar câncer com a vitamina D é maior no longo prazo. Benefício de evitar inflamação, de evitar perda de massa óssea, de evitar perda de massa muscular. Tudo isso acontece no longo prazo. Se você fica nessa vai e volta de vitamina D nesse ioiô, onde o nível de vitamina D fica subindo, descendo, subindo, descendo, a maior parte do tempo esse nível fica baixo, o que você vai ter no longo prazo é prejuízo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Comentem sobre o que vocês acharam do vídeo, se tem alguma dúvida relacionada a essa questão da vitamina D. E aí